Fala aí pessoal, aqui é o Beno Xtreme trazendo mais um vídeo aqui com os Marios e cabeçudos Mano, o Mafio! Uh! Fala aí pessoal, o Mafio aqui, mané! O A, Luigi, Nick! É o Mr. Nick! E o Master aqui de Luigi, maldito! Mas só não falam jarvas e estamos aqui para mais um vídeo Não é só jarvas nada Left 4 Dead 2, mas só... Muito obrigado! Galera, deixa aquele like bolado logo aqui no início do vídeo, é muito importante Todos nós agradecemos e o canal geral, galera, aí na descrição Clica ali em exibir mais, galera, e veja um canal desses cabeçudos aqui, ó Não passa... Não, 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 calma, cara Não, 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 não Para, não podem passar, é uma quest, primeiro Qual é a quest? É que eu falei, então Não sei Ah, foi Eu não pensava que vocês não iam respeitar, por isso não inventei Ah, ok Tomaram banho? Que pokémon é esse? Aê, não, não, não O que foi, Mafiozinho? Sei lá, eu desci para onde vocês estavam andando aí no chão Onde está, menino? Ah, meu Deus, Mafiozinho Ah, é o esgoto, mano Caraca, eu achei que fosse esse chão que vocês estivessem andando aqui, tá ligado? Não entra pelo cano não, Mafio Venham por aqui, venham por aqui, assim, tipo, venham por aqui Está onde, menino? Bora, bora Por cima, por cima, por cima Por cima Por cima Aqui, aqui, ó Aqui, escadas É, escada, tem escada aqui, hein Ui, já estou a ouvir barulho Cuidado Eu quero ver o tanque, mano, eu quero ver o tanque Aqui, o fantasma, sai! Já pulou no nique Já pulou no nique Fedeu da mãe Boa Morre Depois Vem, bicho, vem, bicho, vem, bicho, vem, bicho Ah, eu te arredi aqui em cima Cadê, Mafio? Relaxa, relaxa, relaxa Já foi, já foi Relaxa, bolacha Pessoal, é para a esquerda Não vale a pena perdermos tempo aí Que não há nada Vai, 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 vai Vamos, bora, bora Vamos por aqui É para cá, onde eu estou indo É para onde eu estou indo, aqui, ó Isso mesmo, isso mesmo Siga uma Phil Pela primeira vez na vida, siga uma Phil Ah, que isso Eu sempre estou certo Esse mapa eu gostei muito Porque ele é muito clarinho, mano E bonito É A gente só escolhe mapa bom, galera É isso mesmo Segue a nossa calma Que vocês vão jogar Left 4 Dead a vida toda Sempre com mapas e personagens diferentes 89 anos Eu estou a correr, hein Eu estou a correr Vamos roxar, vamos roxar Eu acho que eu não consigo correr, não Acho que ainda estou coxo Se calhar eu vou me curar Estás coxo, estás coxo, Nicky É, eu vou curar, então, peraí Cura-te, cura-te Só, quem souber fazer skins disto Faça a equipa do Spider-Man Venom, o Spider-Man Boa, Master O Octopus, sei lá Nós queremos muito arranjar O pack de super-heróis do Spider-Man Entendi Só que não conseguimos Não, pode ser até super-heróis variados Tipo, eu sou o Batman Eu queria, tipo, a skin do Venom do Minecraft, mano Se alguém souber fazer isso Ai, ai, ai E se só verem alguém que faça Ai, caraca Sai Olha uma mala cheia de dinheiro Venom, Venom, queres uma mala? Não Eu que estou mostrando a mala pra ti Se quiser uma mala pra pegar ali Mephil, quer uma mala? Não Mephil não sabe o que quiser Onde vocês estão, maldito? Eu estou aqui É que eu sou de entrar pro baixo Tá, tá, vai vir Mas é pra tirar ou é pra subir? É pra descer, eu acho É pra descer? Ok, então eu texi É, pra vir onde eu mais tentar Tá Ai, caraca Tá com um macaco, meu, em cima Ai, o Nick ficou lá sozinho, mano Peraí, tô aí, tô aí, tô aí Caraca O Nick ficou lá sozinho, caraca Ele acabou de se curar É sério? Macaco gostou do Nick Macaco maldito Sai daqui Macaco Sai daqui Sai Sai Peraí, eu tenho aqui uma seringa Não faço isso em casa Não, não, não Bota seringa Olha ali atrás de ti, cuidado, mano Sai Ai, eu fui outra vez, meu Pegou o Nick, mano O Nick é tão docinho Só O Nick é melhor que passou Que é mesmo docinho Se acharam que te met Deixa o Nick pegar, tadinho É, eu já curei ele já É, eu curou, meu, curou, meu filho Obrigado, meu filho Eu que estou ferrado Vamos lá Boa, meu filhozinho Pois eu pago com o Eu pago com o corpo, meu filho Ah, aí, ó Viu, compensa Afinal, compensa Cadê vocês? Eu tô indo atrás do meu filho Se calhar, eu tô fazendo mal Não, não sei Não, não, já lançamos Onde é que eu venho? Eu vim daqui e não tem nada ali Ah, ok O Fernando fez um corta-mata Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, moleque Hello, tem alguém em casa? Ui, tem metralhadora aqui Ui, meu filho, cheguei a metralhadora Ui, eles partiram aqui a parede Cuidado com o Gosma Cuidado com a Gosma Atrás de ti, Nick Eu quero pegar a munição aqui Ih, tem muita arma Opa, que arma boa Galera, tem arma boas aqui E tem muita munição, velho Aqui vai ficar grosso o negócio Ih Vai ficar grosso, velho Cadê eles? Cadê eles? Eu vou ficar daqui Mas tem arma boa Aqui, não sei Olha o tamanho daquele Goomba Lá em cima do prédio, mano Puxei, puxei What the fuck Beleza, pegaram as armas Eu estou aqui, eu estou aqui Cuidado, master Cuidado, cuidado Ui, está aqui o Boomer Boa Será que é para o São Paulo? Vamos indo? Não Amunição Não Tem muita arma boa, mano Mas eu acho que nós temos que ativar Sim, está aqui Eu acho que nós temos que ativar Ok, estou na cozinha Uma alavanca Uma alavanca Uma alavanca para chamar os zombis, Pips É provável, verá? Eu estou no banheiro, velho Alguém quer tomar banho aqui comigo? No banheiro? Não, não, não Vem cá, mafiozinho Vem cá, mafiozinho Aqui, ó Não Fica sair sozinho Eu vou procurar, eu vou procurar Fica sair sozinho Fica sair sozinho Dizem aqui Não, não O que é, master? Vai, eu vou procurar uma Demonstriar um botão Deixa eu procurar Olha o fantasma aí, ó Que bom Tem pro Nick, vem Tem pro Nick O mafio está se aproveitando agora Será que a gente descer, mano? Vem ali, está ali um pokémon raro lá em cima Não Pera aí Será que é para ir para fora ali? Tem até um medkit ali, ó Ali, aqui, mafio Um medkit para ti aqui, ó Eu acho que é para continuar só, não Eu acho que a gente pode pular, ó Aqui para fora Ih, não dá para sair Eu acho que sim, não estou vendo Tem um medkit ali, ó Tô indo, tô indo, Veno Pera aí Não, temos que seguir, temos que seguir as plotas Aqui, mafio ali, ó Não dá para descer, mas olha ele fora no furgão do... Eu vou descer, mano É só descer, é só descer, galera Vem, vem, vem Olha o Copa Ai, me pegou Me pegou Me pegou Me pegou o Copa Pera aí Desçam, desçam, desçam O Copa é o tanque É o tanque É o tanque O Copa, mano Ai, 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 eu estou descendo Ai, eu estou descendo Já foi, já foi Já mataram o Copa? Já, já, já Ó o mafio lá em cima, igual um cocodilo Eu estou dando cover Obrigado Bora, bora, bora Eu vou me curar aqui Ô mafio, tem esse aqui medkit Olha, é para aqui, é para aqui Há mais que um, só um É só um Ah, então pronto Pega aí, meu filho Olha, matei um Copa Meu Deus, mano O Copa O Copa era o tanque? Era, era Ficou a surpresa aí de vocês, galera O Copa era o tanque Pronto Não, era o Bowser Bowser, o Bowser Bowser, o Bowser Bowser, o Copa é esses pequenininhos É, mas esse é o Tropa, né? É o que a gente chama aqui no Brasil também de Copa O Bowser Aqui em Portugal chamamos tartaruga aqui com ela Que fixe, meu Estamos na praia Olha o Boomerle Tá, já destruí ele, rapaz Boa, mafio Boomer aqui não se cria não, rapaz Boa Ai, tem um monte de fogo ali atrás de mim Destrói qualquer coisa Ai, o linguarudo Me dá um cotovelado Me dá um cotovelado aqui Se o Pertório chegar e... Solta-me, solta-me Já foi, já foi Só tá aqui explosivos Não clica, deixa eu... Ui, não vou clicar Deixa eu clicar Ui, tá aqui uma maniação É onde? É onde Master? Vou pegar uma K, mano Vou pegar uma K Aí É a arma aqui É a arma aqui Cadê Master? Aqui, aqui os explosivos Aqui, destrói isto Acho que é dar um tiro de longe Dá um tiro de longe Boa, Pingu Beleza Vai abrir, acho eu, né? É isto? Ou não Olha o barulho do fantasma Meu Deus, que é isto? São muitos fantasmas a vir, eu acho Deu merda Ok, não é aqui Ah, não era aí, afinal Ah, eles estão a arder Não sei, não sei, não sei Como é que eles estão? Ai meu Deus Temos que andar aqui Estou de água Ui, fui pecado Ai, pegou, pegou Master Matei, matei, matei Não Matei, matei, matei Por aqui, por aqui, por aqui Se alguém pegasse uma feel Ele ia morrer, mano Não dava pra voltar Pois Isso é que é pior Tá aqui uma pra seguir, meu Eu tô coxo É o Goomba Deixa eu matá-lo Goomba É por aqui, por aqui Peraí, eu vou ajudar aqui o Nico Não, eu não É só ir cover Já tá, obrigado Finha também Nossa, vai ficar me atirando Olha a bruxa, Master Shhhhh Shhhhh Kicked Pronto Não dava tempo dela chegar não Sabia que matava antes De chegar na gente Somos todos Olha o Fantasma Fantasma, Fantasma É o Buu, não é? Fantasma é Buu também aí, Master? É Buu que? É o Buu Não, eu não sei Sinceramente não sei Cuspideira, Charger É o Kong aí Por acaso, acho que é Acho que você me chamou É o Buu Fantasma B.O. Tá aqui o medkit Quem é que tá muito fraco? Tá aqui o medkit no chão Tá, tá todo mundo igual Ok, então apanha Apanha munição também Ui, e aqui? Eu sei que falzei aqui, se calhar Já? É, aqui, vamos entrar no carro Ah ué? Tá aqui outro medkit Outro medkit Outro medkit Isso não é mentira Não é isso aí falso É um carro Já foi ou não? O grande é mentiroso, meu É um carro, calma Mas a seta diz que é pra cá Acho que aqui é a direita É, pra cá Isso Nick Vai É pra aí mesmo Ou entramos pela janela Ó pela janela É uma vida louca agora Ai louco Tá um copa em mim Um copa tá em mim Não é o copa não É o irmãozinho do copa Já foi, já foi Não tem mais medkits aí? Eu vou dar uma olhada aqui pela loja Ver se tem um medkit Que eu tô sem É, eu vou mandar uma pipe bom Pra eles vazarem Vou tentar curar-me Aí, vambora Vambora, vambora Vambora comer o Mafil É essa porta aqui? Não Não, é pra aqui, Pip Ah, é mesmo pra aí Ok, ok Tá parado Venom Que menino? Tá parado Ah, isso é uma massagem Sabe bem Uma massagem Mas é com óleo de coco ou outro? Não, óleo de coco É óleo de banana Óleo de banana Não, óleo de coco Não, óleo de coco Ah, meu filho Não cai dentro da água Não Eu vou encostadinha à parede Meu Deus Olha-me Ih, meu filho Ai, cuspideira, cuspideira Cuidado com o veneno O veneno da banana O que é isto? Eles estão cá lá de cima, ó É aqui, sem pausa Evacuar Ui, abri esta porta também Oi, e o que é que tu fizeste, mamãe? O que é que tu fizeste? Eita, caramba Olha quantos Pipe Bomb! Vamos ficar juntos Isso, Mafio, joga Pipe Bomb Boa, gordinho É, moleque Boa, molequim Enquanto Ai, ai, eu tô cercado Caraca Vá Beleza Vai, gordinho Nossa, tem muito, mano Não vai dar Mas tu me ajuda Matei, matei o último Ai, cadê vocês dois? Vai Pipe Bomb! Vem, Mafio Boa, boa Tô com vocês, tô com vocês O Mafio tá desmutado 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 Do TS sim E do jogo? Do jogo, ele tá desmutado Ele tá no jogo Ah Vamos subir, vamos subir, mano Vamos subir Bora, bora, bora Vem, 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 vem Caraças, eles tão me impedindo Vem, 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 vem Vamo subir Tô conseguindo É muitos, meu Ai, a safe house é aqui em cima A safe house é aqui Ei Aham Ajuda aqui, meu filho Suba as escadas Eu tento te ajudar Eu tento te ajudar Suba as escadas Bora, bora, bora Bora, bora Larga-me, cara Vai, vai, vai A safe house é aqui Entra Vem, 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 vem Vem, vem, vem Sobe mais, sobe mais Sobe mais, sobe mais Vem, vem, vem Vem, vem Ai, precisa de munição, mano Ai, sai daqui, seu gordinho Ai, ai Ai Ajuda, master Ai, Nick, me ajuda Deixa o Nick entrar Márcio, tadinho Ai, não dá, meu filho Calma, tô agarrado Nesse esperança Ei, meu filho Só eu caí Caíste do TS, master Eles não deixam fechar a porta Fecha a porta Ai, ai Olha, eu matei Matei, matei Matei, matei Ai, caraca Beleza, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Valeu, master Mafio e Nick É nóis É nóis, malancos E obrigado, galera Pra vocês todos que assistiram Deixa aquele like importantíssimo Um grande abraço Fiquem bem Tchau